Boa noite! Entrando no ar mais um Cristo na Vida Kids e Teens! A cada momento, andando na presença de Jesus Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar E andando pelo caminho, e andando pelo caminho Ah, 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 aleluia! Ah, 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 glória a Deus! Ah, 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 aleluia! Ah, 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 glória a Deus! Agora nós vamos, a cada momento, orando na presença de Jesus Tá bom? Vamos lá! A cada momento, orando na presença de Jesus A cada momento, orando na presença de Jesus Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar E andando pelo caminho, e andando pelo caminho Ah, 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 aleluia! Ah, 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 glória a Deus! Ah, 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 aleluia! Ah, 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 glória a Deus! Agora, vamos pular bem alto, aí em casa, na presença de Jesus Vamos lá, hein? Bem alto! Vamos lá, pro Jandré! A cada momento, pulando na presença de Jesus A cada momento, pulando na presença de Jesus Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar E andando pelo caminho, e andando pelo caminho Ah, 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 aleluia! Ah, 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 glória a Deus! Ah, 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 aleluia! Ah, 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 glória a Deus! Estamos memorizando em casa Jonas 2, a 1 ao 4 No 1 ao 4 E orou Jonas ao seu Deus Das entranhas do peixe E disse Na minha augusta, cremei ao Senhor E ele me respondeu No vento da sepultura Gritei E tu ouvisse a minha voz Por que teve o passado por... Por que tu? Por que tu me lançaste no profundo Dos corações dos mares E as correntes E as correntes E as correntes Dos mares Das águas Das águas Me secou Todas as tuas Todas as tuas ondas Todas as tuas vagas Teve passado por cima de mim E eu E eu disse Lançada estou diante dos teus olhos Todavia Toda a vida Tornarei Tornarei A ver o teu santo tempo Amém? Amém Amós 9 5 e 6 Porque o Senhor Deus dos exércitos É o que toca a terra E ela se derrete E todos que habitam nela Chorarão E subirá Toda como um rio E abaixará Como o rio do Egito Ele é o que Edifica Suas câmaras superiores No céu E fundou na terra Sua abóbada E o que chama As águas E as derramas As águas do mar As águas do mar E as derramas Sobre a terra O Senhor É o seu nome E Jonas 2 1 4 E orou Jonas Ao Senhor Seu Deus Das entranhas Do peixe E disse Na minha angústia Clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre da sepultura Gritei E tu ouviste A minha voz Porque tu me lançaste No profundo No coração Dos mares E a corrente Das águas Me cercou Todas as tuas Ondas E as tuas Vagas Tem passado Por cima Por cima De mim E eu Disse Lançado Estou De diante De teus olhos Todavia Tornarei a ver O teu santo tempo Jonas 2 9 Mas eu te oferecerei O sacrifício Com a voz Do agradecimento O que Vou ter Pagarei Do Senhor Vem Vem A salvação Amém Cai O bem E não o mal Para que vivais E assim O O Deus O Senhor O Deus Dos exércitos Diz Estará Convosco Como dizem Amós 5 14 E olhou Jonas Ao Senhor Seu Deus Na entranha No peixe E ele Disse Na minha Na minha angústia Cambrei ao Senhor E ele me Respondeu No frente No inferno Eu gritei E tu Ouvi-te a minha voz Jonas Sonas Dois Um E dois Amós 5 14 Deus Caiu bem E não o mal Para que vivais E assim O Senhor O Deus Dos exércitos Estará Convosco Como diz Jonas 2 1 2 E orou Jonas Ao Senhor Seu Deus Das entranhas Do peixe E disse Na minha Angústia Comei Clomei O Senhor E ele Me respondeu Do ventre Do inferno Que tem O teu A vista A minha Voz Jonas 2 9 Mas Mas Eu te oferecerei Sacrifício Com a voz Do agradecimento Do agradecimento O que votei O que votei Cadarei Buscai o bem E não o mal Para que vivais E assim O Senhor O Deus Dos exércitos Estará Convosco Como diz Amós 5 5 14 E orou Jonas Seu Deus Das entranhas Do peixe E disse Na minha Angústia Clamei Ao Senhor E ele Me respondeu Do ventre Do inferno Gritei E tu Ouviste A minha Voz Jonas 2 1 2 E Mas Eu te oferecerei Sacrifício Com a voz Do agradecimento O que votei Pagarei Do Senhor Vem a salvação Jonas 2 9 Jonas 2 1 2 1 E orou Jonas Ao Seu Senhor Deus Nas entranhas Do peixe E ele Me disse Na minha Angústia Clamei Ao Senhor E ele Me respondeu Do ventre Do ventre Do inferno Eu Eu Critei E toro E deixo Minha voz Busquei O bem E não o mal Para que Vivais E assim O Senhor O Deus Dos exércitos Estará Convosco Como Dizeis Amóis 5 14 E orou Jonas Ao Senhor Seu Deus Das entranhas Do peixe E disse Na minha Angústia Clamei Ao Senhor E ele Me respondeu Do ventre Do inferno Gritei Gritei E tu Me ouviste A minha Voz Jonas Dois De um A dois Mas eu Te oferecerei Sacrifício Como A voz Do agradecimento O que Voltei Pagarei Do Senhor Vem A salvação Jonas Dois Nove Isaías Jeremias Lá Lamentações Ezequiel E Daniel São os pró Profetas Maiores Mais os que Esperam Do Senhor Oh Renovarão As suas Forças Turmirão Com Adas Como Guagas Correrão Um, dois, três, quatro E não se cansarão Quatro, três, dois, um Caminharão E não se Fadigarão Mas os que Esperam Do Senhor Renovarão As suas Forças Forças Subirão Com As suas Forças Marias Correrão Um, dois, três, quatro E não se cansarão Quatro, três, dois, um Caminharão E não se Fadigarão Joy Riederhoff A missionária que descobriu que o plano de Deus era melhor que o dela Estamos conhecendo a história de Joy Riederhoff Vimos que desde pequena Joy conviveu com pessoas que falavam vários idiomas, línguas que ela não entendia muito bem Vimos também que ela tinha ouvido e conhecia muitas histórias bíblicas quando criança Mas que apenas com 13 anos de idade foi quem entregou sua vida ao Senhor Jesus A partir de então, ela se preparou e consagrou-se ao serviço do Senhor E um dia partiu para Honduras, um país na América Central para ser missionária Lá, ela enfrentou muitos desafios Não tinha ninguém conhecido Teve que aprender a falar o espanhol, o idioma das pessoas de Honduras Esteve em perigo várias vezes E para evangelizar, tinha que se deslocar grandes distâncias pelas estreitas trilhas de montanhas sobre uma pequena mula E após seis anos de muito serviço e lutas, ela teve que retornar para os Estados Unidos a fim de se recuperar Pois cada dia que passava, ficava mais fraca e doente Quando chegou aos Estados Unidos, o médico que examinou Joy disse que ela precisaria de muito repouso para melhorar Ela seguiu as recomendações e descansou, mas sua saúde não melhorou Joy se lembrava das pessoas de Honduras e orava Senhor Deus, por favor, ajude aqueles que te conhecem a crescerem e ficarem mais parecidos com o Senhor Jesus E ficava desejando Ah, se eu tivesse pelo menos uma gravação em espanhol para enviar Então, ela orou Senhor, mostre-me como posso fazer isso Joy decidiu que tentaria fazer as gravações E imediatamente começou a aprender a tocar violão O professor de música estava curioso sobre seu interesse Então, ela lhe disse Quero fazer gravações em espanhol para ensinar as pessoas como receber o Senhor Jesus e como viver para Ele Seu professor ficou interessado e disse que conhecia alguém que tinha um equipamento em casa para fazer as gravações Com certeza ele iria ajudá-la, pois também tinha sido missionário na América Central Ali se iniciava o Ministério de Gravações Evangélicas em 1937 Alguns amigos, sabendo do projeto de Joy, lhe deram uma oferta para ajudar A soma do dinheiro dava 30 dólares E quanto será que vocês acham que foi o custo para fazer o primeiro disco? Isso mesmo, 30 dólares Joy ficou impressionada ao descobrir que tinha recebido de oferta a quantia exata E ela gravou o primeiro disco evangélico em espanhol em 1938 Era a resposta da sua oração Agora, ela tinha um meio de enviar o Evangelho a todos os pequenos lugares do interior de Honduras Pessoas que não podiam ler ou escrever seriam capazes de escutar os discos Ouviriam a palavra de Deus Então ela disse Agora sei porque Deus permitiu que eu ficasse doente Ele queria que eu viesse para casa e produzisse esses discos com a mensagem do Evangelho em espanhol Sei que ele vai me mostrar como arranjar um jeito de providenciar o toca-discos também Eles terão de ser movidos à mão Porque as pessoas dessas vilas não têm energia elétrica Joy escreveu cartas para os missionários em Honduras Oferecendo-se para enviar os discos Então se lembrou do seu sotaque E achou melhor não usar sua voz para gravar Ela escreveu as mensagens para que tivessem duração de 3 minutos e meio Depois encontrou pessoas que podiam falar e cantar em espanhol para gravar Como não tinha recursos Joy orava para que Deus providenciasse e enviasse o dinheiro de que precisava Então o Senhor respondia a sua oração Encorajando pessoas a contribuir E o dinheiro sempre chegava na hora certa Missionários de outros países da América Central e do Sul Que também falavam o espanhol Escreveram pedindo discos Ela começou a enviar discos para os missionários Que os dariam a pessoas de lugares bem distantes Lugares onde ela mesma nunca poderia ir Então para sua surpresa Em 1940 chegou um pedido para que ela fizesse discos para os índios navarros No Arizona, Estados Unidos Os índios navarros eram como as pessoas de Honduras Também precisavam ouvir que Jesus os amava Mas Joy estava indecisa Se começasse a fazer gravações nas línguas dos navarros Outros missionários iriam querer discos em outras línguas também E ela iria ficar tão ocupada gravando e gravando discos Que nunca poderia voltar para Honduras Ah, como ela queria voltar para lá Ela amava o povo de Honduras Mas Deus estava falando com Joy Sua doença, o pedido dos missionários O suprimento de dinheiro As muitas cartas Seu interesse em falar aos outros do Senhor Jesus Tudo isso Deus estava usando para dizer-lhe o que Ele queria que ela fizesse Seus planos eram diferentes e mais altos do que os planos dela Então ela orou Senhor, farei gravações em tantas línguas quanto Tu quiseres E confio que o Senhor providenciará tudo o que for preciso para fazer isso Vou seguir a Tua direção nisso E irei tão longe e a quantas pessoas Tu quiseres Joy não sabia Mas existiam mais de 10 mil línguas no mundo 60 anos mais tarde Discos e fitas com gravações do Evangelho Foram produzidos em mais de 4 mil línguas E enviados ao redor de todo o mundo Alguns missionários viajaram de diferentes países Para gravar em línguas tribais Outros fizeram discos e fitas E enviaram para as pessoas nas tribos Junto com um toca-discos de papelão Chamado de caixa-falante E o toca-fitas Esses aparelhos funcionavam sem pilhas ou eletricidade De modo que pudessem ser usados em lugares bem distantes E que não tivessem eletricidade O Ministério de Gravações Evangélicas tornou-se uma missão internacional Com centros e bases em mais de 30 países O trabalho de gravação é feito em estúdios improvisados Em seguida é editado e distribuído A distribuição é feita por equipes de pessoas que vão de vila em vila Ou através de missões ou de igrejas estabelecidas na área de uma determinada língua Os discos também são ouvidos Ou colocados à disposição em clínicas, escolas e mercados Os moradores locais ouvem muitas vezes pela primeira vez A palavra da vida numa língua que podem entender completamente Deus teve um plano especial para a vida de Joy Raderhoff Ela nunca pôde voltar a Honduras como missionária Mas através dos discos e fitas Muitas pessoas ouviram do Senhor Jesus O plano de Deus era mesmo melhor do que o dela E Deus também tem um plano para a minha vida e para a sua vida Seja você criança, adolescente, jovem, senhor ou senhora que esteja me ouvindo Os planos de Deus são muitas vezes muito diferentes dos nossos Mas são mais altos e bem melhores também Vamos lembrar mais uma vez o que diz Isaías 55, 9 Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Joy Raderhoff A missionária que descobriu que o plano de Deus era melhor que o dela Vamos lá, Al, quem sabe fazer as estrelas? Vamos lá, Dudinha Quem fez as lindas estrelas? As lindas estrelas As lindas estrelas Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai Quem fez o mar azul? O mar azul O mar azul Deus nosso Pai Quem fez as aves que eu vou As aves que eu vou As aves que eu vou Quem fez as aves que eu vou Deus Quem fez você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Quem fez você e eu Deus Quem fez as lindas estrelas? O mar azul As aves que eu vou Quem fez as lindas estrelas? Quem fez você e eu Deus Boa noite, crianças Tudo bem? Quanto tempo a Tia Raquel não aparece aqui nessa tela, hein? E eu vim num momento especial Num andato especial Hoje nós estamos lembrando da comemoração do Dia das Mães Por isso Eu quero que Antes de começarmos Você chame a sua mamãe E peça pra ela ficar do seu lado Corre lá e chama a mamãe E diz Mamãe, hoje a programação é especial A Tia Raquel vai falar também pra senhora Corre lá e chama ela pra ficar do seu lado Se ela ainda não tiver, né? Façam isso, tá? Como eu disse, hoje nós vamos lembrar um pouco dessa pessoa especial Que são as nossas mães E nós vamos lembrar de quatro mães da Bíblia E tirar lições delas, tá? Antes disso vamos orar Pra que a gente possa lembrar a história dessas grandes mulheres Grandes mães E tirar as lições delas pras nossas vidas Oremos Santo Deus, amado Pai Graças te damos por esse momento tão especial Em comemoração ao Dia das Mães Que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações E que possamos aprender Essas lições que essas mães E a Tua Palavra nos mostra Que possamos ser mães responsáveis Que possamos ser mães dedicadas E tementes ao Senhor E que possamos ter, ó Pai O cuidado de orarmos constantemente pelos nossos filhos Que essas crianças possam ser filhos e filhas Que honram e que obedecem aos seus pais E que também possam aprender Essas grandes lições da história de hoje Nos abençoa, Pai, nesse momento Em nome de Jesus, amém Pois bem A primeira mãe que nós vamos ver da Bíblia É essa mãe Bem velhinha Tá vendo o cabelo dela? Grisalho Quem será essa mãe? Ela foi a mãe De um filho Da promessa Ela foi mãe Numa idade bem avançada Ela inclusive riu Porque ela não acreditou Que poderia Numa idade tão avançada Tão velha Ser mãe Mas era o que ela queria Ela passou Toda a sua vida Com seu esposo Querendo gerar um filho Mas ela não podia Ela era estéreo Mas Deus prometeu A ela e seu marido Um filho E disse que esse filho Se chamaria Isaac E que ele seria o filho da promessa Deus estava prometendo Que a partir Do seu pai Abraão Formaria uma grande nação E que eles gerariam Né Isaac Quem lembra dessa mãe? Isso É Sara Sara era uma bela mulher Serva do Senhor Temente a Deus E com a Sara Nós aprendemos A crer no impossível Nós aprendemos Que pra Deus Nada é impossível Que nós devemos Depender Do Senhor E ele cumpre O que promete A segunda mãe Quem será essa mãe aqui? Ela está lamentando Está vendo como ela está Com aspecto choroso Ela está aí clamando Tem lágrimas nos seus olhos Por que será que essa mãe Está chorando? Por que será que ela está De joelho Olhando aos céus Orando? Ela foi mãe De um grande profeta Ela também não poderia Ter filhos O seu marido Eucana Amava tanto Tanto Ele acreditava Que por causa Do seu grande amor O fato dela Não poder ter filhos Era algo Irrisório Ele amava Dava tudo Que ela queria Ela tinha tudo Que ele podia Proporcionar Mas lhe faltava Um filho Que ela tanto Queria gerar Então ela Foi ao templo E no templo Ela orava Tanto Ela chorava Tanto Por um filho Ela fez Um voto Ao senhor Senhor Me dá um filho Um homem E eu lhe darei Eu vou entregá-lo Ao senhor Para ele servir Ao senhor E ali Aquela mãe Estava balbuciando Ela falava Baixinho No templo E o sacerdote Ele ia ali No templo Quando viu Aquela situação Achou até Que ela estava Embriagada E ela disse Não 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 Sacerdote Eu estou aqui Clamando ao senhor Para um filho Eu fiz um voto Ao senhor E o sacerdote Ele disse Ah Vá para casa Deus vai lhe dar Um filho Ali naquele momento Ela mudou O seu semblante E ela creu Nas palavras Daquele homem Alguém lembra De quem é essa mãe? Isso A mãe de Samuel Ana E com Ana Nós aprendemos Uma lição Que nós devemos Clamar Confiar E não desistir Dos nossos sonhos Porque Deus A seu tempo Realizará A próxima mãe Que nós vamos ver Tirar uma lição Dessa É essa daqui Olha só Ela está junto A um rio Tem um bebê Dentro desse cesto Mas o semblante Dela também Não está feliz Observa Que ela está Angustiada Ela está Preocupada Quem será Essa mãe Crianças? Ela foi a mãe Do libertador Do povo de Deus Do povo de Israel Ela foi muito especial Porque com a sua fé E com a sua coragem Ela salvou O seu filho Sim É a mãe de Moisés Jóquibed E com Jóquibed Nós aprendemos Também uma lição Nós aprendemos A lição Que nós devemos Ter fé E coragem Nós devemos Ter uma vida Corajosa E na dependência Do Senhor Porque Jóquibed Ela Embalou O seu filho Moisés Colocou No cesto Porque naquela época Surgiu um decreto Onde os bebês Recém-nascidos Homens Tinham que ser mortos E ela Na sua angústia Na sua preocupação Salvou O seu bebê Ela teve coragem Ousadia Mas ela também Teve fé Acreditando que Deus ia salvá-lo E você conhece A história de Moisés Ele foi salvo Das águas Pela filha De Faraó Não é verdade? Então com Jóquibed A gente encontra Essa linda lição De fé E de coragem A quarta e última Mamãe da Bíblia Que nós vamos aprender Um pouco sobre ela É essa mamãe Que está aí Envolta Embalando O seu bebê Dentro de Uma caminha de palha Uma manjedoura Ela foi muito especial Porque ela gerou No seu ventre Um salvador O Senhor O Senhor Jesus Que missão linda Essa mãe Teve Né Alguém sabe Quem é? Sim Mãe de Jesus Maria Ela recebeu A visita De um anjo E prontamente Quando o anjo Disse que ela seria A mãe Né Do salvador Ela disse Esnia Ela foi uma humilde Serva Mesmo que para a sua época Isso fosse muito complicado De aceitar Mas ela Com coragem Mas também com muita submissão E humildade A gente aceitou Esse desafio Do nosso Senhor Do nosso Senhor Jesus Então nós vimos Essas quatro mães Da Bíblia Aprendemos lições Com elas Mas agora Eu quero que você Chamou sua mãe Não foi? Olhe para essa Mãezinha Que está do seu lado Isso Não olha para a Tia Raquel Não pode olhar para a sua mãe E fica olhando para ela Porque ela também é especial Ela foi escolhida por Deus Para cuidar de você Para gerar você Cuidar de você Amar você Continua olhando para a sua mamãe Olhe para ela e não diga nada Mas pense Essa mulher é especial Ela foi dada por Deus Para cuidar de mim Ela é especial Ela é uma princesa Na minha vida Então olhe para ela Não fala nada Mas olhe para a sua mãe E pense exatamente isso Ela é muito especial Agora Dê um abraço Bem forte Na sua mãe E baixinho ali Pertinho do ouvido Diga Mamãe eu te amo tanto Obrigada Por tudo que a senhora faz Por mim Dê um beijo Também nela E diga Feliz dia das mães Que Deus possa te abençoar Mamãe E crianças Sabe qual é o melhor presente Que você pode dar Para ela Nos dias das mães E todos os dias Honrá-la Obedecer A sua mãe A Bíblia diz em Efésios Capítulo 6 Do versículo 1 ao 3 Vós filhos Sede obedientes Aos vossos pais No Senhor Porque isso é justo Honra A teu pai E a tua mãe Que é o primeiro Mandamento Com promessa Para que te vá bem E vivas Muitos tempos Sobre a terra Então Deus Ordenou Que pudéssemos Honrar os nossos pais Mas ele deu Uma grande promessa Para que aqui na terra Nós pudéssemos Viver Longamente E bem Mesmo ele não disse Que nós não passaríamos Por dificuldades Mas mesmo em meio Às dificuldades Nós estaríamos bem Nós viveríamos em paz Então como é importante Nós darmos valor Aos nossos pais E honrarmos Aos nossos pais Então hoje nós tiramos Quatro lições Dessas mães E também A honrar E a obedecer Aos nossos pais Eu quero pedir Para vocês Que vocês façam Para a sua mãe Um cartão Pode ser uma cartinha Pode ser um desenho Bem bonito Bem caprichado E depois entregue Para a sua mãe Lá no domingo Do dia das mães Essa vai ser A tarefinha Tá ok? Vamos orar? Santo Deus Amado Pai Louvado seja O teu nome Porque o Senhor Deus Registrou na tua palavra Exemplos de mulheres Exemplos de mulheres Que foram cheias de fé Diariamente em nossas vidas Obrigado também Por que o Senhor Deus Deixou em tua palavra Esse mandamento De honrar os nossos pais Porque teremos Uma linda promessa De vivermos longamente Dentro da terra Obrigada pela tua palavra Obrigada pela nossa mãe Que o Senhor Deus Posse está abençoando A vida dessas mulheres Tão especiais Em nome de Jesus Amém Tchau, tchau Mamãe O melhor lugar do mundo É o teu abraço Mamãe Eu te amo Amém Tchu, 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 ru Tchu, 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 ru Meu melhor amigo É Jesus Cristo Pode crer A sua palavra Eu vou sempre obedecer Pois eu sei Ele tem Sempre o melhor Pra mim Amém Música A vida com Jesus É sempre uma aventura Mesmo na tristeza sua mão que me segura E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com minha voz Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Batendo palma, batendo pé Batendo palma com minha voz Batendo palma, batendo pé Batendo palma com minha voz Espero que vocês tenham gostado Que Deus possa estar abençoando o restante da semana de vocês Um beijo e até a próxima quarta Tchau, tchau